Pois é, quando fui ver lá, estavas tu com o cabelo enorme. Há pessoas que perguntam quando é que deixas crescer outra vez e eu achas, nunca mais. É tão engraçado que eu não me lembrava, mas tu, eu acho que foi mais no teu início, não sei. Foi, foi sim. Era assim uma imagem muito marcante, era tu com o cabelo comprido. Foi mais ou menos, em 2016 decidi fazer essa preparação, se calhar vou deixar crescer para o segundo disco. Fui deixando, deixando e foram quatro aninhos assim, desde o início do segundo disco até 2018, mais ou menos. E depois no terceiro disco decidi cortar outra vez, para ter uma nova imagem. Mas também graças à trabalheira que dava, não é? Não, trabalhando. Lá vai. Depois estava sempre com o enlatado, ou seja, era tipo, então para isso se corta. Pois lá está. Olha, uma página de Instagram que espreites todos os dias. Ui, uma página de Instagram que eu espreite. Olha, não preparaste para essa. Pois não, há umas que são surpresa. Quer dizer, para os meus seguidores já não tanta surpresa. Mas há sempre aquelas páginas de, ou de curiosidades, tipo, eu não queria dizer, mas se calhar há uma, nem tudo o que está lá é verdade, mas há sempre coisas assim de conspiração, ou de senso comum, ou de coisas assim que é ou fatos desconhecidos, ou coisas assim mais. Ai, não me sigam. Não vale a pena, se calhar. Mas vou espreitar. Há algumas coisas que lá estão, eu acho que não são verdade. Falam de tudo, seja de astrologia, ou de aliens, ou de conspirações, e coisas assim, eu gosto de ir lá de vez em quando. É que é para não dormires. Não, não, não. Já fui mais assim, já fui mais assim. Tinha sempre medo do escuro e da... Sim. Tinha de acender as luzinhas todas em qualquer cantinho da casa. Sim. Em miúdo? Em miúdo, sim, sim, sim. Em miúdo, só para ir à casa de banho era o canilheiro, era o quarto, era o corredor, era a casa de banho. E depois era tudo ao contrário outra vez, mas sem olhar para trás, não é? Rápido, rápido, que ele está quase a tocar. Nada, não vinha nada. Nós vivíamos, numa altura da nossa vida, vivemos, a minha família toda, em casa da minha bisavó, que era tipo no bairro alto, uma casa gigante. Gigante, pois. Daquelas com as madeiras todas velhas. E então, eu e a minha irmã, só havia uma casa de banho numa casa gigante. Meu Deus. E então, eu e a minha irmã, tínhamos que nos acordar para uma ir à casa. Para irmos. Para se ajudarem. Porque era um filme de terror, atravessar aquilo. E eram próximas, assim, a idade? Ela tem menos de três anos que eu. Ok, ok. Não estás a perceber, era um assustador. Era um filme de terror, aquele percurso até à casa de banho era. Pois é, só o ruído do ranger, já está. E havia ratos, tipo, aquilo era o bairro alto antigo. Ah, então, tinhas pior do que fantasma. Que horror, era muito mau, era muito mau. Pronto, mas estamos aqui a falar-te. Um cheiro da tua infância? Um cheiro da minha infância? Talvez, pó de talco. Um talco. Aquele cheiro de pó de talco. A água de colónia. Ainda te lembras? Sim. Ah pá, e há um cheiro... Eu até comprei uma coisa assim para a barba, tipo uma espuma para a barba, que tem tipo esse cheirinho e durante muito tempo eu ia ao barbeiro e ele punha-me essa espuma depois de me cortar o cabelo e a barba e isso fazia-me logo lembrar meia infância e então eu comprei essa espuma de propósito só para ter essa... Que giro. E é um bom cheiro, é assim, um conforto? É um conforto, é ótimo. É ótimo. Não sei se será dos pais, não é? Sim. De algum creme. Daquele cuidado que... Exato, quando éramos bebés e mudavam a fralda ou outras coisas, mas lembro-me muito bem desse cheirinho e outras coisas, o cheiro da... sempre que fica assim mais aquele tempo de chuva ou quando já está a ficar mais... O cheiro da terra molhada. A terra molhada ou da lareira, onde vivemos agora, vem muito, de vez em quando o cheiro das lareiras, das casas das pessoas e eu digo logo alentejo, cheiro alentejo. Mas tu és do Algarve, não é? Sim, mas a minha mãe é alentejana, é de Castro Verde, mas viviam numa aldeia que era Santa Bárbara dos Padrões e esse cheirinho de lareiras e do fogo aceso, não é? Acho que é sempre... leva-me sempre para aí, para o alentejo. Sim, tão bom. O que é que fazes ou para onde é que vais quando precisas de, olha, buscar inspiração, deixar coisas para trás, recomeçar? Acho que é sempre... o meu refúgio é sempre o estúdio, é sempre o meu cantinho e em todas as casas onde já estive, mesmo na casa dos meus pais tinha sempre o escritório ou... nem que seja só a zona onde estava um computador, não é? E era onde eu ficava ali horas e horas com a guitarra ou agarrado ao computador a tentar dar nomes aos sentimentos ou dar palavras ao que eu estava a sentir e melodias ao que eu estava a sentir, então sempre tive esse meu cantinho e preciso sempre, sempre que estou... Sabes, às vezes vamos de férias para o Algarve, para a casa onde estão os meus pais e preciso sempre desse cantinho e mesmo nessa casa vou sempre para... Tens sempre... está lá o teu cantinho? Sim, nem que seja. Tem que haver lá o teu cantinho? Não seja só uma horinha, estar lá, tentar pegar a guitarra. Curaste muitas coisas com música? Todas. Todas, curei todas. Acho que se não fosse a música não sei onde é que eu estava. Em termos de... não sei. Acho que a forma como eu lidei com tudo, com... Acho que todos passámos por isso, não é? Na adolescência, na juventude, sempre algumas incertezas, algumas inseguranças mais físicas. Tive sempre muita acne, muitas borbulhas e sempre, ou seja, sempre tive esse tendão daquilos na minha vida. Mais tarde passou, tudo passou, não é? E tudo passa. Tudo passa. Mas na altura não sabemos. Na altura não sabemos e por mais que nos digam, tem calma, isso é só uma fase ou é só uma coisa assim, rápida e passageira, mas para nós é, aquilo é a coisa mais importante no presente, naquele momento. E ao entrar na escola é um evento, o entrar na escola é um evento super importante que parece estar tudo a olhar para nós. Sim, estamos sempre a ser observados. Estamos sempre a ser observados, em toda a gente é... Achamos. Exato, em toda a gente é da nossa turma, em toda a gente é de confiança e isso para mim era um evento muito importante e muito forte. o passar pelo corredor principal da escola, ao relembrar, nem que seja só passar pelos carros no passeio, a olhar para o meu reflexo, para mim era difícil, não gostava do que via e às vezes evitava olhar para o reflexo porque não gostava da imagem que tinha na altura e deixava coxer o cabelo só para tapar e para disfarçar coisas que não tinha que disfarçar e de repente tudo passa e perdi, se calhar, oportunidades. Por mais que dissesse, Diogo, é isso. O que é que dizias ao Diogo dessa altura? Por mais que dissesse, acho que era igual, não é? Nós não ouvimos. Eu agora tenho filhos adolescentes, eles não ouvem. Não ouvem, tem calma. Ou é um amigo a dizer, ou então os pais é mais difícil. Se calhar faltava-me isso, ou tinha poucos mas bons amigos e foi isso que também me salvou. Tinha dois ou três amigos que se calhar na altura estavam nessa mesma onda, estávamos todos assim em sintonia, era o Walter e o Leandro e... Não podia ser uma banda, de ouve o Walter e o Leandro. Brasileira, não é? Pagodinho. É, mais de pagode. E acho que foi essas companhias que talvez foram mantendo-o mais saudável e mais estável no meio dessa turbulência e a música numa fase logo a seguir a isso. Sem dúvida que veio, eu acho que veio simplesmente só dar essas, como eu te disse, dar um pouco de melodias e letras ao que eu estava a sentir e de repente quando a música era feita ou a melodia ou a letra, parecia que tudo já tinha passado, sabes? Nem que seja só deixar no papel uma frase ou do que eu estava a sentir, de repente parecia que já tinha, já está bom, já estou bem. Era a terapia. Terapia. Palavra preferida? Acho que, resumo de tudo, é o sentimento. Acho que isso é simplesmente o bom e o mau. Sem dúvida o mau é aquele que me dá o combustível para compor. Ah, é? Ah, sim. É o fundo? É o escuro? É o mais... É o que... O bom também, não é? Mas o bom é estável, é confortável. E o confortável às vezes a mim não me inspira, tanto como o desconfortável. E às vezes o sentimento menos bom leva-me para outros universos, leva-me para outras melodias, leva-me para outras sensações que me despertam essa nova força. É como se descobrisse uma nova força para compor e para criar. E o sentimento bom é... Eu não sei, sinto que não preciso de fazer nada, não é? Está lá. Exatamente, está lá, está presente. E se calhar está mais presente ainda hoje, não é? E por isso é cada vez mais difícil criar e compor. Estou bem, não é? A minha vida familiar é ótima, seja de esposa, seja de filha. E é difícil ir buscar nesse ninho, às vezes, uma coisa menos boa para tentar compor esse combustível. Nasceu em Faro e revelou desde cedo o seu gosto pela música. Destacou-se como guitarrista de uma banda no Algarve. Não era com o Leandro e nem com o... Como é que se chama? Leandro... Diogo Walter. Diogo Walter. Candidatou-se a diversos programas de talentos e acaba por vencer um deles, que foi Os Ídolos, não é? Em 2012. E a partir daí não parou mais. Em 2015 lançou o seu álbum de estreia Espelho. Lá está, Espelho. Olha. Olha. Em abril de 2017 lançou-se o segundo, escrito e composto por ele mesmo. Foi escolhido como melhor artista português pela MTV em 2018. Em 2019 lançou o seu terceiro... Isto parece check, check, check. O terceiro álbum de originais. E em 21 volta a surpreender com novos singles, como o Monarquia e Venda Saco Migo. É meu mentor da Voice Portugal, agora já nem sei em que edições, se está no álbum. Não, agora já não estou. Agora já não estás. Sim, estive lá quatro anos, quatro edições. Tem uma mulher e uma filha lindas. Também está aí, é? Na Wikipédia. Não, fui eu que disse. Exato. Porque a tua mulher já cá esteve também. Exato. Na caravana, a honra de ter aqui Diogo Pissarra. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Já te queria ter aqui há muito tempo, porque é super inspirador. Opa, obrigado. Ah, mesmo. Obrigado. E pronto, agora queria voltar ali ao Alentejo, não é? Essas memórias que tu tens das lareiras e daquele cheirinho. É onde tens mais memórias? Era onde passavas férias? Era. Era onde passava férias, onde passávamos o Natal. Acho que era onde viajávamos mais para estar em família. Ou seja, para nos juntarmos todos. Até porque a família da parte da minha mãe é gigante. A minha mãe tem cinco irmãos. E todos eles, hoje em dia, espalhados por Portugal e pelo mundo. E era a desculpa para nos juntarmos. Com muitos primos. Com muitos primos. Óbvio, não é? Sim. E sem dúvida que era onde nos juntávamos todos. Sobrinhos, primos, tios. E era assim, foi uma fase da nossa vida em que eu e o meu irmão, sem dúvida nos descobrimos, em que nos aventurávamos. Ou seja... Muita natureza. No campo, natureza. Andar de moto, apanhar animais, apanhar girinos e apanhar cobras e ver os gafanhotes. Tão bom isso, não é? Ou seja, coisas que eu hoje em dia nem chego perto. E na altura não tínhamos medo nenhum, não é? Ver gatinhos a nascer. Somos muito ligados, somos muito ligados com a natureza em crianças, não é? Somos. Nós temos ali uma coisa. Mas se tivesse só ficado em Faro, não é? E não tivesse essa experiência de ir para o Alentejo durante algum tempo e estar lá quase como, ó Deus dará, com o meu irmão e os meus primos. Se calhar não tinha essa experiência, não é? Da natureza. A ver gatinhos a nascer. A dar-lhes leite. Ou seja, coisinhas tão simples. Mas se calhar em Faro não tinha. Não tinha, não havia tanto. Não havia essa facilidade. Mas é engraçado que eu, porque há muita gente que vem aqui à caravana e que diz que aquele chegar ao Algarve, mas se calhar tu não sentes porque estavas lá. Eu estou no Algarve. Exato. Que é o cheiro a Esteva. Eu acho que é a Esteva que as pessoas falam muito aqui. Que as pessoas iam passar as férias em vez de irem a Alentejo, iam ao Algarve. E então quer aquele cheirinho a Esteva. E há muita gente que traz esse cheiro aqui à caravana. Ok, ok, ok. Que giro, só que tu estavas lá e é Faro, não é? Sim, eu talvez possa ter essa experiência. Assim que nos aproximávamos da praia, mas a nossa praia não era a Tefaro, a escolhida. Era sempre mais Monte Gordo, a Praia Verde. Chamávamos a Praia da Retour, agora Iadão e Eva, que teve um monte de nomes. Mas é esse cheiro de pinheiros, o cheiro de... Estamos perto da praia, não é? Sim, sim, tão bom. Isso também é bom. Também é bom. Foi bom crescer ali. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Claro que eu não tenho outra experiência, outra comparação. Mas posso dizer que chegou uma altura da minha vida que eu estava desejoso de sair. Sim. E filo. Ou seja, a partir de uma certa altura... Com quantos anos? Os meus... Talvez os meus 19, 20 anos. Comecei a sentir isso quando estava na universidade. Já estava há muito tempo ali. Sempre as mesmas pessoas. Já estava pequenino. Já estava pequeno. A mesma noite. Os mesmos cafés, os mesmos bares, os mesmos restaurantes. E precisava de uma experiência nova, diferente, de conhecer novas pessoas e de viajar. E a partir de uma certa altura comecei a pesquisar sítios ou erasmos. Coisas que fossem uma desculpa para sair dali. E felizmente consegui, no último ano da universidade, lá consegui escrever-me. Deixa-me só, o que é que foste estudar? Porque tu tinhas aí a música desde muito cedo. Sim, sim. Mas era tipo plano B. Era plano B. Sim, foi plano B. O meu hobby era tocar nos bares, fazer alguns vídeos para o YouTube, ter a banda também. Mas o meu foco era a escola. Também por culpa dos meus pais, tinha de acabar o curso de línguas e comunicação. O que é que foste tirar? Tirei línguas e comunicação. O meu objetivo era ser jornalista. Mas fui para um curso que diretamente não daria, mas indiretamente daria. O meu curso era mais focado na linguística, mais focado na retórica, na tradução. Ou seja, não era diretamente para o jornalismo. Mas também é bom para letras também. É ótimo para letras. Letras da música. Sem dúvida, sem dúvida. Aprendi muito, aprendi muito. Até porque tive ali uma fase da minha vida em que me focava imenso na... Quase na etimologia das palavras e na origem das palavras e das expressões. E isso também foi bom para ganhar alguma bagagem. Mas precisava mesmo de sair daqui. Precisava mesmo de sair do Algarve, do VAR, do Portugal. Ainda não estavas a mandar coisas para os programas de talentos? Já tinha experimentado. Uns dois ou três anos antes já tinha experimentado uns castings da TV. Então, baste uma nega? Ah, muitas. Foi. Nesse casting era suposto eu imitar vozes. Só que a minha voz não era igual a ninguém. Então, fui logo de vela. Ainda bem, se quer. Ainda bem, não é? Ainda bem. Depois, mais tarde, em 2010, ainda tentei a Operação Triunfo. Mas senti que não era a altura e parei ali. Foi um primeiro casting, mas não quis... Passei, mas não quis continuar. Continuar. Não estava a sentir. E depois o Erasmo surgiu e fui para a República Checa. Queria escolher um país de leste, qualquer que fosse. O que houvesse disponível na lista. Eu vou. A Universidade do Algarve deu-me uma lista e os poucos estavam disponíveis, porque já ia bastante tarde para me inscrever. E havia a República Checa. Eu e um amigo meu. Já, agora aqui. Sei lá. O que é que é que se tem? Não sei. Não precisa de nada de checo. Mas vamos para a aventura. E foi ótimo. Acho que foi a melhor escolha possível. E foi viver sozinho? Como é que viviam lá? Era uma residencial, estávamos os dois no mesmo quarto, mas era uma residencial com todas as nacionalidades, todas, ou seja, eram pessoas de todo o mundo. E isso aí abriste mesmo, e foi obrigada. Foi, foi mesmo, obrigada. Desde a Europa, desde mais leste também, havia muitos polacos também, havia muitos espanhóis, havia americanos, havia africanos, havia... E portavas-te bem ou portavas-te não? Portei muito bem. Foi? Muito bem. Eeras responsável? Era, era, era responsável, sim. Eu acho que arrependo de ter sido tão responsável. Devia ter vivido mais, oh homem, vai. Sem medo. Proveita-se, sem medo, ou seja, queria mesmo acabar o curso. Deve ter ido, se calhar, a duas ou três festinhas temáticas, havia festas temáticas. Houve uma festa portuguesa, houve uma festa espanhola. Até eu próprio fiz de espanhol, porque não havia nenhum guitarrista lá. E eu precisava, aquilo havia assim um, tipo uma introdução da festa e as miúdas sevilhanas dançavam e eu fingia que estava a tocar, ou seja, o tugue é que estava a fazer de espanhol, na noite espanhola. Para os irmãos. Para os irmãos. Para os irmãos. Exato. E o que eu queria mesmo absorver daquela experiência era, sem dúvida, conhecer pessoas, viajar mais, só que com a bolsa que eu tinha também não era possível viajar muito pela Europa e eu via toda a gente a viajar, eram espanhóis todos os fins de semana e os franceses iam um fim de semana iam para a Alemanha, no outro fim de semana iam para a Eslováquia, no outro fim de semana iam para a Polónia. E tu ficavas? Eu ficava, tipo, a contar o dinheiro, ficava, tipo, eu não consigo sair daqui, se eu viajo este fim de semana já não tenho mais dinheiro para o final do semestre. E depois lá soube que aqueles meninos têm uma bolsa gigantesca por semana. a minha bolsa era para o semestre. Sim. E então, sem dúvida, que dá outras possibilidades e logo outra liberdade. Não é assim tão fácil, então. Não era tão fácil. Eu se calhar tinha uns mil e tal euros para o semestre todo. Claro que aquilo acabou logo, não é? Claro. Eu não tinha de tirar do meu dinheiro. E esses meninos tinham mil por semana. Ou mil a cada duas semanas. Por isso aproveitaram imenso e viajar. E sentiste-te sozinho? Não, nada. Não? Não, eu queria andar sozinho. Mesmo quando eles iam embora e tu não podias ir, não ficavas triste. Eu tinha o meu colega, mas a certa altura, eu e o Emanuel, fomos também tendo os nossos amigos e fomos também descobrindo outras coisas. Outras coisas lá dentro. E eu próprio decidi viajar sozinho, apanhei o comboio e fui dar uma volta pela República Checa num ou dois dias, viajar mais a norte, florestas lindíssimas, grutas também lindíssimas para visitar. Às vezes não é preciso assim tanto, não é? Não é preciso sair. Foi, nós estávamos longe de Praga, depois decidi também ir a Praga de propósito só para viajar, ele não quis vir, então eu fui sozinho. E Praga é linda, não é? Praga é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. A própria ponte e o rio, que é bastante característico, o castelo lá em cima, ou seja, tem coisas que eu não estava habituado a ver em Faro. E então foi ótimo viajar e ter essa experiência. Começou logo, ou seja, foi a minha primeira vez a andar de avião, essa experiência, ou seja, já isso já é enriquecedor. Nunca tinha andado de avião, nem saí do Algarve, ou do aeroporto de Faro, e de repente estava pela primeira vez a viajar e ter toda a experiência das malas. A mala não cabia naquela, naquele medidor de malas, que nenhuma mala cabe. Não sei que malas são aquelas, eu já comprei mais malas. Aquilo só cabe um saco reutilizável ali dentro. Então tive que pagar logo mais e foi logo a primeira experiência, logo de avião, de ter esse choque. Enquanto tu foste era mesmo só o teu dinheiro, os teus pais nem podiam ajudar. Sim, ajudavam, claro, mas é claro que tinha lá. Mas era contado. Era contado e, claro, tive de gastar o dinheiro, mas foi bom também para ter a experiência de viver sozinho, fazer as compras, fazer o jantar com pouco, ter tipo a lista de compras pela primeira vez e, olha, de repente não há papel higiênico. Olha, vou ter aqui comprado. Coisas que os meus pais é que se lembravam e preocupavam e, de repente, quando tu vias sozinho, coisas tão simples. Isso faz muito bem, não é? Claro que faz. Faz muito bem, principalmente, eu ainda estava a falar nisso num episódio que eu às vezes sinto que desculpa um bocado mais o meu filho do que as minhas filhas. Então. Porque ele é mais despassarado, não está tão... É homem. Mas não posso, não é? O que dizem, que a culpa é das mães. Eu tenho um bocado de dúvida se a culpa é das mães, se eles não nascem já um bocado... Eu posso-te garantir, os meus pais devem ter passado tudo o que tinham para passar, mas não entrava. É difícil, não é? Tudo, desde poupanças, desde a arrumação, desde a organização, acho que todos os dias deviam estar sempre a dizer, tira a mochila da dispensa, mete no quarto. Eu trabalho muito no meu filho, sinto que tenho que trabalhar muito mais do que com elas e às vezes ele sai um bocado ileso e elas saem mais penalizadas, porque é mais fácil pedir à mais velha, que faz logo do que ele, que eu tenho que estar ali. Mil vezes, não é? Mas com profito, com profito, com firme. Mas não posso desistir, não é? O melhor, se calhar, é mandá-lo fazer Erasmus. Olha. Não é? Não, não. Tadinho. 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 Pois é. Agora custa. Imagina, mandares a tua filha. Então não é fogo. Coitada. É muito duro, não é? E eu nem perguntei se podia ir, foi, inscrevi-me e quando soube que já estava aceito, lembro que estava a caminho de casa, a universidade era assim um bocadinho mais longe, tinha de andar de carro de mais ou menos 20 minutos e nessa viagem, no autocarro, liga a minha mãe, olha mãe, acabei de saber, estou aprovado, vou dar Erasmus. Então mãe, vais de quê? Não, e ela, olha filho, sei se tu queres, não é? Eu acho que também já era mais crescido. Pois. Eu não tinha tipo 12 anos, 13 anos, não é? Já tinha os meus 20 anos. Mas custa sempre. Mas deve custar sempre, não é? Mas acho que os meus pais sentiam que eu não ia fazer má figura, nem ia, sei lá, não ia estar mal. Acaba por ser um orgulho, acho que é um filho chegar-se à frente. Espero que sim, não é? Eu acho que... Ele quer ter esta experiência e quer viver sozinho, se calhar quer mesmo passar por isto. E principalmente, eu estava a dizer que não, não digas ao teu filho, mas acho que é preciso passar por isso, porque é bom, vais passar por essa experiência, mas vais voltar a casa, não é? Exato. Não estás a ir para Lisboa ou a ir para um sítio assim, remoto. E nunca mais voltar. Para Londres, de repente, vou experimentar viver e depois voltas com a má experiência. Mas ali Erasmus tem um início e um fim e é bom ter se calhar essa janela da vida deles em que vão aprender a viver sozinhos. E que os pais estão cá para se correr mal. E sem dúvida volta diferente. De repente em casa está a fazer tudo o que tu disseste a vida toda para fazer, mas foi, aprendeu sozinho, não é? E o papel, e comprar papel higiênico. E ir comprar papel higiênico, isso é bonito líquido, sei lá, coisas tão simples. Sim, sim, que as mães que está lá, não é? Está sempre lá. Está sempre lá na casa de bem. Nós temos, quando somos filhos, temos por garantido. Está sempre na dispensa, não é? Mãe, onde é que está o esparguete? Está sempre lá o pacotezinho de esparguete. De repente, quando vives sozinho, olha, não tenho. Não há esparguete. Lá tenho de ir, sair às sete e tal, oito da noite. Como assim? Não está aqui. Exato, tens de ir à merceria, não é? Como normalmente os pais fazem, ou faziam. E foi, sem dúvida, uma experiência que me mudou a minha vida. Depois voltaste para o Algarve. Voltei para o Algarve. E, mais ou menos nessa altura, surgiu o Ídolos. E aí é que já estavas preparado. Aí já estavas preparadíssimo. Já tinhas mais mundo. Mais mundo. Os castings todos anteriores também ajudaram. Ou seja, não fui com aquela pressão. Ou seja, acontece o que vai acontecer. Já tinhas também vivido sozinho, levado com muitas experiências. Vou cantar e vou... Ou seja, vou só fazer o que sei fazer. Não vou inventar nada. Gostem ou não gostem. O mais importante é eu fazer e ficar orgulhoso do que eu deixo aqui. E acho que isso fez a diferença, não é? Não inventei nada. Pois é, foi o boom, não foi? Os Ídolos foi completamente... Tu ganhaste. Foi boom, sim. Tu ganhaste. Foi o boom. Foi, sem dúvida, o boom. Exato. É que normalmente o... Podes dizer mesmo desde esse dia... Eu ia dizer uma coisa horrorosa. Mas, às vezes, os mais conhecidos não são os que ganham. Os que ficam mais conhecidos, não é? Não, isso não interessa nada. Isso não interessa para nada. Mas agora até estava assim. Mas ganhaste. Acho que é o que... Mas há sempre uma grande confusão do público em geral. Confundem tudo. Confundem as edições, confundem os vencedores, não é? Às vezes as pessoas perguntam-me. Então, tu participaste em que ano? Ah, participaste no ano daquele, não é? Do Filipe Indio. Não, não tem nada a ver. Se foi outro... Ele participou em 2009. O meu ano era 2012. Nada a ver. E as pessoas confundem tudo. Mas é normal, não é? É normal. Ainda para mais com tantas edições de seguida. Mas sem dúvida que a partir daí podes dizer que desde esse dia nunca mais parei. Sim. Desde o dia da última gala do Idlos. As pessoas ficaram apaixonadas por ti. Como é que foi esse teu percurso lá? Como é que... Olha, não foi. Eu senti que estava numa... Também fiz quase de propósito. Senti que estava num estágio. Uma pré-carreira. Ou seja, fazia mesmo o... Sei lá, é quase como se fosse um ginásio vocal, não é? Eu acordava. Trabalhava-lhe mesmo. Sim. Sempre cedo ao pequeno almoço. Ouvia música de propósito. Lia umas paginazinhas de livros. Ia para o ginásio do hotel. Ensaiava para a gala. Ou seja, era quase isto todos os dias. Era quase como se fosse um estágio, não é? Sim. E eu trabalhava mesmo a 100%. Tipo, corpo, voz, cabeça. Estou nisto, vou a fundo. É. Não sei porquê, mas senti que tinha de ser assim, não é? Como se fosse um trabalho focado. Não sei se já alguma vez tinha dito isto, mas acho que nunca tinha falado sobre o método, não é? Certo. Não é igual para toda a gente, não é? Cada um faz à sua maneira, mas eu posso garantir... Porque depois, a par daquilo, começam a lidar com a fama, a crescer... Um bocadinho. A ser... Sim, um bocadinho. Aquilo deve ser um misto de tudo a acontecer, mas realmente, se calhar, o foco no trabalho é um... Se bem que, na altura, as redes sociais não eram tão presentes como são hoje em dia. Havia o Facebook e eu lembro-me de, de vez em quando, acabava a gala, colocava o vídeo da gala que tinha passado. Mas passaste a ser conhecido na rua. Ah, sem dúvida. Eu lembro-me de passar na rua e era o miúdo dos ídolos, não é? Sim. Não era o Diogo, nem o Pissarro, era só o miúdo dos ídolos. Sim, o miúdo dos ídolos. Ou o miúdo da música X, não é? E durante algum tempo, um ano ou dois depois do Ídolos, era sempre conhecido como o miúdo dos ídolos. Sim. E depois houve a mudança, desde o primeiro single, que era sempre um receio enorme do que é que iria acontecer, se iria correr bem, se não iria. Houve ali uma procura de produtores que me pudessem ajudar. As músicas estavam feitas, mas eu não tinha a certeza se era aquilo, não é? Sim. E era difícil arranjar um produtor em Portugal que pudesse ajudar-me ou alavancar-me ou sem dúvida dar-me uma luz do que é que poderia ser ou um vislumbre do que seria a indústria, porque eu não sabia. Nada. Vinha de um programa de talentos e isso não tem nada a ver com a indústria ou com o meio que vem aí. E foi muito difícil. Foi quase como uma procura, levantar pedras, tipo, está aqui um produtor, não está. Ou seja, não havia nada que me pudesse identificar ou com uma pessoa que eu me pudesse dizer gosto do teu trabalho, vamos aí, vamos a isso. Até o dia em que eu encontrei o Fred, que ouviu as músicas e disse não, 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 está tudo aqui. Bora só regrava-las ao piano e à guitarra e depois vemos o que é que elas precisam. E aí percebi o trabalho de produção, o que é que realmente o trabalho de produção enriquece da forma como enriquece as músicas ou as maquetes que já estão feitas. E a partir do primeiro single, quando passa na rádio, acho que foi na cidade, na cidade FM, a primeira vez, aí lembram-me que já era o Diogo Pissarra, da tu e eu, e já não era o Diogo dos ídolos ou o rapaz dos ídolos. Mas foi o intervalo entre o ídolos e o primeiro single aí foi duro, porque foram três anos. Foi muito tempo para um rapaz que sai do programa. O que é que fizeste nesses três anos? Só trabalhaste na música? Não, trabalhei na Vodafone, estive um part-time, né, durante ali uns dois anos. A tua voz é ótima para... Era tipo... Obrigado. Não, mas eu não falava. Olha lá, sou o Diogo Pissarra. Mas não trabalhava nesse... Não era tele... Não era call center. Ah, não era call center. Eu trabalhava na parte empresarial, eu só ingeria no sistema, os tarifários para empresas, ou seja... Ok. Não sei se tens empresa aberta. Não falavas? Perderam essa tua qualidade? Falava só com os meus colegas, os meus comerciais, que iam bater à porta das empresas, e eles voltavam com os papéis, mostravam os meus papéis, e eu perguntava qual era o tarifário, é este, tens o BI da pessoa, tens o código da empresa, não é? O CRC da empresa, coisas biotécnicas, acho que na altura nem sabia o que é que era, mas fui aprendendo, depois ingerir o sistema. Ou seja, isso foi pós-ídolos. Sim, sim, sim. Pós-ídolos foste para... Eu entrava na Vodafone, as pessoas conheciam, não é? Era o miúdo que ganhou os ídolos, a mesma. E tu... Cantei uma musiquinha, não é? Alegra-nos amanhã. E cantavas? Não, não, não. Nada disso. Não, vou... Eu nunca fui desses de... Tu és timido. Sou muito timido. Os meus pais pediam para cantar, nos natais, eu não queria. Não quero. Dizem que até é pior, às vezes para públicos pequeninos e para a família, é pior assim. E porque eu queria estar à vontade, sei lá, não queria... De repente, quando pedem para cantar, é já, nervo. Já está aqui a barriga. Ai, 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 já tenho de saber a letra, já tenho de saber os acordos, já tenho, não posso enganar, já tenho de afinar. Ai, não é assim. Agora se cá beber um bocadinho uma água gelada, já vai estar aqui a voz toda apanhada. Mas já não é assim agora. Ou ainda é um bocadinho. Um bocadinho, mas estou mais à vontade, sim. Sim. Até porque canto músicas minhas. Se me pedirem, se cá canto uma música minha. Sim. Ou um cover, mais um cover que seja, que já esteja mais à vontade, mas antigamente eu não tinha nada, não é? Claro. Cantei aquela. Isso, não é aquela. Tinha de ir a abrir o telefone no site das letras ou das cifras, dos acordos. Tu estudaste música? Estudei, ou seja, eu quis aprender, queria aprender. Não é tudo autodidata? É meio-meio, mas claro que tive as bases de um vizinho nosso que era o Sr. Casinha, lá em Faro. eu quis aprender guitarra. Primeiro eu queria bateria, mas não dava, não é? Era gigante, fazia o Bada Baru. Isso é o pior para os pais. É o pior para os pais. O meu avô deu uma bateria ao meu irmão. Ui. Imagina a cara dos meus pais. Basta só dar naquele cantinho. O prato, o prato. Isso é proibido vender isso para crianças. É tudo, é tudo. É tudo mal. É tudo. Agora hoje em dia há umas baterias mais eletrónicas. Sim, ou com fones. É isso, ligas os fones, eu tenho uma dessas agora em casa, se eu soubesse, se eu houvesse, não é? Mas se calhar ainda bem, porque tive aulas de guitarra com o Sr. Casinha, ele deu-me um ano de aulas e a partir daí, ou seja, eu saí lá da escola desse senhor e já tinha as bases e já conseguia aprender músico sozinho, já conseguia ir aos sites ou sacar do ouvido. Hoje em dia os mitos têm tudo disponível e parece que não ligam tanto. E antigamente, que não havia nada, eu não sei como é que há tantas pessoas, tantas que não são assim, tantas, mas há algumas pessoas que, por quererem tanto, conseguem, não é? Vão descobrir de ouvido, de coisas, estarem ali horas e horas. Sim, mas isso sempre foi natural para mim, de sacar do ouvido, porque eu, ou seja, não tinha ninguém a ensinar na internet a música X, dos Green Day, que eu queria aprender, uma música mais rock. E o que é que ele estava a fazer? O que é que ele estava a fazer? Experiência, esta aqui, e depois passar para trás outra vez e tentar aprender. Mas é um exercício que toda a gente pode fazer e aprender. E o ouvido treina-se. Basta querer, não é? Basta querer muito. Basta querer muito e de repente, já ouvindo uma música, eu já sei o que é que estão a fazer. Podes desligar a música que eu já sei ir lá sem fazer muitas vezes o repeat. É exercício, é ginástica musical, mas essa ginástica dá-te muito, dá-te essa independência. Não preciso de ter um vídeo, não preciso de ter um professor sempre a ensinar-me os acordes e depois isso ajuda-te na composição também. E outras coisas, o acesso a comprar instrumentos. Havia sempre uma, não havia os sites que há hoje em dia para comprar um instrumento ou havia uma lojinha pequenina lá em fora para comprar uma guitarra ou outras coisas. Na altura havia um livro gigantesco de uma loja que é a Music Store, que era mensal, e eu tinha de folhear e depois tínhamos de escolher o instrumento, escrever num envelope, enviar o envelope à Alemanha e depois tínhamos de, ou seja, vinha o pagamento, o recibo, nós enviávamos o pagamento por transferência pelo banco. Essa espera é uns nervos. A espera de uma guitarra. Mas depois quando se recebia? Era ótimo. Uma felicidade. Hoje em dia é uma pessoa em encomenda e chega no dia a seguir uma coisa que nós gostamos ou queremos para o estúdio ou para outra coisa. Porque essa satisfação, essa espera é uma grande lição para nós. Essa resiliência de esperar, de saber esperar e de dar valor às coisas deve mudar muito no ser humano. Acho que essa é a palavra da minha vida, foi esperar. Esperar. Como eu disse aqueles três anos depois do Idols, foi uma espera. Eu queria saber quando é que deste um pontapé no rabo da boda foda. Foi. Foi quando ainda, depois do primeiro dia que eu tenho saído, ainda estive assim... Ok, ainda estiveste lá? Ainda estive lá, ainda estive lá. Gravaste o disco que estava cá fora, tipo passava na rádio e tu estavas na boda foda. Ainda estava lá. Mas senti que o Tar... Eu lembro que estava, tinha um concerto no Sudoeste e lembro, foi tipo, fez-se luz, eu fui ter com a minha chefa e pedi-lhe folga para ir para cantar no Sudoeste. Ia ter concerto nesse ano no Festival do Sudoeste e aí fez-se luz. É pá, estou aqui, folga para ir ao Sudoeste. Estive o ano todo a tocar, o verão todo a tocar. Já não faz sentido estar aqui, não é? E ela própria também depois foi super pacífico, não é? Agora estava a achar que ela dizia, não, não tens folga. Porque eu tinha de ir tocar, eu tinha de ir aos concertos, aos fins de semana e às vezes o concerto era à quinta ou à sexta, tinha de faltar e depois tinha de compensar na semana a seguir mais umas horas. E era ridículo, não é? Estava a ser incompletável. Porque já não tinha as horas suficientes. É isso, porque estava a ficar cansado para trabalhar na Vodafone, mas depois também já estava meio cansado nos concertos e não estava a ficar nem nada, não é? E de repente fez-se luz. Já não faz sentido, acho que isto já está a correr bem. Acho que já estou no segundo ano de turnê do primeiro disco, acho que já me posso gabar de que tenho... Não fazia ideia que tinha sido até ao segundo disco. Quase, não é? Quase. Foi assim o segundo ano do primeiro disco, sim. E acontece muito, às vezes uma pessoa está ali a jogar pelo seguro e depois está a perder energia onde realmente deve estar a sua energia toda e claro que nós temos de pagar contas, portanto, e comer. Claro. É normal. E estava em Lisboa de propósito, não é? Para trabalhar. É normal termos que pagar. Mas retira-te a energia e a partir do momento em que tomas essa... Parece que... Exato. Tires um peso de cima, não é? E que a coisa começa a fluir ainda melhor, não é? Sim, ainda mais quando estava a fluir. Não foi tipo um risco. Olha, vou deixar isto e investir na música. Não, as coisas já estavam a correr bem. Estavas tipo a dar autógrafos. Exato. Ainda estava ali meio a segurar dois barcos, não é? E quase a perder as forças, não é? Basta só entrar num deles e acho que eles estão... Não vão afundar, não é? Sim. O barco não ia afundar. E estive ali a segurar porque estava receoso, não é? Eu tinha... Eu vim de Faro para Lisboa para tentar investir nisso, não é? Tentar conhecer produtores, tentar conhecer estúdios para me darem outras luzes e outras inspirações. E esse estúdio que te falei do Fred foi um estúdio muito bom porque deu-me... Ou seja, conheci de repente pessoas que admiravam... As portas abriram-se. E estavam lá no estúdio pessoas que eu admirava. O Carlão, os da Weasel, o Regula, os Diabo na Cruz, o Slow Jay. Ou seja, toda a gente que trabalhava naquele estúdio, nos 5.30. E eu era o miúdo do Algarve que venceu os ídolos, que não tinha nada ainda. Mas tratavam-me todos por igual. À mesma tinha de pagar as contas, tinha de justificar, não é? Estava a viver nunca sem, num T0, em Agualva. e tinha de pagar essa casa e tinha medo que a música não desse certo e de repente ficava sem pé. Como é que nunca desististe da música? Porquê que nunca desististe? O que é que te fez agarrar? Não queria desistir. Acho que ia ser sempre o hobby. Acho que era sempre a salvação. Ia ser sempre ali a terapia. Ia sempre fazer música. Ia sempre compor. Nem que seja sozinho. Mas não tinhas certeza absoluta que era? Não, mas nunca imaginei que tivesse uma carreira a solo. No máximo, poderia ter uma banda. Poderia ter investido nisso. Porque nunca quis dar a cara. Ser o Diogo. Ser o Pissarra. Sempre imaginei, era o guitarrista ou vocalista da banda. Sempre com o nome de banda. Mas estilo... Marisa Liz dos Amor Eletro, não é? Sim, sim, sim. Estás ali sempre a tentar esconder-te atrás da sombra da banda. Ou seja, não queres dar a cara. Não queres ser responsável. Ou não queres... Sei lá. Voar sozinho. Sim, se calhar tive sempre esse receio de estar sozinho nesse voo, não é? E é bastante arriscado, não é? As escolhas só dependem de ti. As músicas, o nome. Claro que no meu caso, as composições e as produções. Eu faço... Tento fazer um pouco de tudo. Noutros artistas a solo. Se calhar tenho a ajuda sempre de produtores e de uma equipa já de confiança. Eu, as decisões passam todas por mim e sempre tive receio disso. Hoje em dia já não abdico disso. Mas é bom. Qual foi o pior momento deste processo todo? Foi esse em que estavas nos dois lados? Acho que foi. Acho que foi. Antes do álbum sair, esse... Essa incógnita, não é? Esse desconhecido do que é que viria aí e de não ter nenhum exemplo de sucesso de nenhum programa de talentos. Nada. Não havia nada. Quem correu bem? Ninguém. O que é que eles fizeram? Não sei o que é que posso fazer diferente. Já tinha havido pelo menos três ou quatro vencedores. Pelo menos daquele formato do Idols. De outros programas. Talvez tinha sido... Há muitos anos atrás, na Chuva de Estrelas. Até mesmo na Operação Triunfo, recentemente, não havia nenhum exemplo de sucesso. E o que é que eu poderia ser diferente? Era esse incógnito. Era esse desconhecido. Era o abismo. O que é que eu faço? Faço música alegre, triste, pop, rock, eletrónica. O meu nome mudo, mudo o meu nome. Diogo Pissarra é bom. Era tanta pergunta, não é? Sim. E sozinho. E praticamente sozinho. Claro, com a editora. Depois a seguir é que... O prémio deu um contrato com a editora, mas era... Até eles próprios foi assim o primeiro contrato também de disco com o vencedor de um programa. Estávamos todos no escuro, no nevoeiro. E as coisas foram-se, sei lá, moldando e foi-se fazendo luz à medida que o primeiro single foi sendo lançado. Segundo, disco. De repente tinha turné, de repente tinha meet and greets, de repente tinha tudo e mais alguma coisa. E às televisões, e hoje talk shows, e tudo e mais alguma coisa. E as coisas foram-se fazendo. Foram-se fazendo. Mas antes disso era esta incógnita. Eu queria só saber, a viagem para o Sudoeste foi leve ou foi com medo? Não, não, não. Foi leve. Será que tomei a decisão certa? Foi leve. Foi? Sim, foi leve. Aí já sabias. Já tinha dado muitos concertos antes desse... O Sudoeste foi... Eu falo no Sudoeste porque acho que foi assim o primeiro festival mais internacional, não é? Em que é composto por um cartaz de artistas internacionais e outras bandas. E eu estava ali como se calhar o primeiro vencedor de um concurso de talentos que estava naquele cartaz pela primeira vez e foi ótimo mas já tinha passado por alguns concertos por Portugal e Norte a Sul e Ilhas. Como é que tu tomas as tuas decisões? Aquelas que só dependem de ti? Onde é que é a sentir? Cada vez é mais difícil, não é? Mas está tudo a mudar. Eu sinto que a indústria mudou muito em 10 anos. O meu público também tem vindo em Velho Circo comigo no bom sentido, não é? Sei que há pessoas... A aprimorar, vamos. Sim, há pessoas que eram uns miúdos quando eu saí do Ilhas que já tinham 13 anos. E agora está tudo casado com filhos Chico. Exato, parece que somos da mesma idade. Eles têm 25, 26 anos ou seja, todos temos vindo a crescer juntos mas eu quero também alcançar públicos novos e esse é o desafio, não é? É o desafio de tentar alcançar pessoas dessa idade, não é? Que têm outro gosto. Têm outras... Mas, por exemplo, chega-te uma proposta. Tu fazes o que com a proposta? Tu te vou sentir? Tem uma equipa, não é? A equipa da Universal é... Certo. É o meu... É assim a minha... Mas a última palavra será a tua, não é? Sempre. Imagina que é tipo uma parceria que tens de cantar com alguém e tu não está... Até pode ser alguém super famoso. Vais fazer uma dupla. Não sei como é que isto te chama. Sim. É um feat. Nós chamamos... É um feat. Nós chamamos... Um featuring. Um featuring. Exato. Vai chamar um featuring. Diz o duete em português. E ele é super famoso. Tipo, lá fora. Sim. Tipo, mesmo top. Mas tu estás... Hum... Ok. Como é que fazes? O que é que... É sempre a minha escolha. É sempre a minha escolha. Final, não é? Sim. Ao risco. Ao risco, não é? Há sempre reuniões. Há sempre um brainstorming. Há sempre uma conversa. Mas tu és mais de... O que eu queria saber és mais de sentir? Sim. Ou és mais de, sei lá, de números? Ou és mais de... Como é que... Só de sentir, sabes? Eu acho que hoje em dia os números são cada vez mais falseáveis. Falseáveis. Na medida em que nem todos os artistas... Eu estou a falar de um duete mas de outras decisões quaisquer. Sim, mas eu ia dizer que até cada vez mais eu se calhar há uns anos ligava mais aos números, não é? Estou no top. Estou no top de vendas. Estou nas tendências do YouTube. Estou na playlist viral do Spotify. Mas cada vez menos isso não é não me preocupar mas não é o meu barómetro, não é? Sim. Eu acho que não é isso que vai fazer da música um sucesso. Não é isso que vai fazer disso a música mais sentimental, sabes? Eu acho que isso... Ou a ver contigo, não é? O trabalho, tu estás super orgulhoso. Ou a ver com o meu orgulho da canção em si. E era que eu estava... É isso que eu... Isto é mais uma introdução de explicar-te como é que eu faço as decisões, não é? Mesmo por... Pelo feeling, não é? Pelo sentimento que estou satisfeito com isto ou... se calhar este dueto não vinha nesta fase se calhar não é isto que eu estou a sentir agora se calhar se calhar queria cantar contigo mas se calhar se calhar para o ano ou daqui a uns meses não é a altura certa agora se calhar queria focar-me mais neste estilo de canções que eu estou a pensar em lançar e este dueto está a saltar muito fora imagina eu e os calema nós somos muito amigos e falamos muito em um dueto mas ainda não surgiu a oportunidade mas se calhar nesta minha fase em que estou mais eletrónico se calhar não vou entrar nesta onda mais afro se calhar do estilo deles mas pode vir a surgir um dueto e nós estamos sempre a falar nisso Mas é preciso tipo muita paciência Eu faço essa análise faço essa análise desse feeling o que é que eu estou a sentir como é que eu estou nesta fase da minha vida ao contrário de números É preciso muita paciência para essa profissão ser muito paciente ser muito... É, paciência acho que também é uma chave é um bom fator ter ser paciente Porque as coisas às vezes não acontecem quando tu queres ou como tu queres e... Acho que a paciência é fundamental E deve pôr-te muito em causa não é? Tipo, porque é que isto não correu como eu... Digo eu a ti até te corre bem mas pronto Não, não, não Porque é que isto não correu como eu queria mas se calhar mais à frente Há coisas que têm corrido menos bem e há sempre essa essa autoanálise e também análise em grupo com toda a equipa e perceber o que é que correu menos bem mas sem dúvida que a chave é mesmo a paciência e se calhar muitos miúdos que estão a começar hoje em dia falta-lhes isso a paciência para as coisas não correrem bem de um dia para o outro se eu se calhar demorei quase 10 anos a estar onde eu estou se calhar não vais conseguir num mês ou dois não é por me teres esses reels E até pode acontecer ou este tic-tac que vais de repente explodir e podes explodir mas e depois eu acho que a chave também é a paciência e longevidade a longevidade a consistência ou seja é teres um trabalho consistente e isso hoje em dia vai faltando fruto também das redes sociais e desta velocidade em que nós consumimos tudo e que os meses também cresceram com isso e que quando as coisas não correm bem então já não quer música já não quer cantar calma se calhar tens de ir trabalhar para a Vodafone dois aninhos ou três espera enquanto vais lançando e compondo porque essa experiência de vida é boa não digo na Vodafone estou a fazer para a publicidade mas vai trabalhar para outro sítio se calhar tens de viajar a Vodafone tem que me patrocinar este programa se calhar tens de viajar um bocadinho pegar nas tuas poupanças e viajar se calhar conhecer novas pessoas novos mundos esses novos mundos andares pelo mundo andares pelo mundo em Lisboa não sei o que e depois foste casar com uma pessoa do Algarve como é que isso se passou ela já esteve cá já ela já contou eu acho que já agora estava aqui a tentar me lembrar como é que vão ver pois é agora vão ver o episódio dela mas mas até viviam perto ou não? não ela nasceu perto de Portimão em Estompar mas viveu muitos anos em Lulé e tem muitos amigos e uma parte da família também em quarteira por isso sempre ou seja eu acho que só conheci as irmãs dela as irmãs eram duas gêmeas a Nanda e a Angélica até porque estávamos isso ela não contou não contou não é? isso não porque éramos da mesma idade sim eu e elas e estávamos bastante próximos porque ela principalmente a Nanda ia muito a Faro e estava ali também muito na zona da Baixa de Faro na zona da Noite de Faro e sempre falámos ela também gostava muito de concertos e de ver concertos ao vivo e se não me engano acho que ela veio ver a nossa banda os Fora da Boia algumas vezes Fora da Boia? era esse o nome da nossa banda e a Mel era sempre a mais velha estava sempre mais distante ou aparecia só havia no Facebook ou nas redes sociais por isso eu nunca tive muito contacto com a Mel e o pouco contacto que eu tive ou tentei sempre o barra lembro de tentar falar com ela tipo com a desculpa das irmãs não é? tu tens duas irmãs não tens? e ela só sim agora não sei se ela contou ou não ela de certeza contou isso eu tentei falar com ela porque atraía-me ela era mais velha era lindíssima e eu era um miúdo era um puto parecia um repolho era um membro de repolho claro que ela nem ia olhar para mim a cara ainda na final a cara ainda de miúdo e tentei le barra outra vez que me lembro também falámos assim mais na noite lembro de estar era tipo ao pé de uma da cabine do DJ tentei falar com ela boa noite olá boa noite sou o Diogo e ela é isso aí sou a Mel e pronto não me sou disso foi só isso e só uns anos mais tarde eu acho que também cresci e amadureci claro que deve ter feito alguma faísca na Mel encontrámos novamente e à primeira conversa acho que sentimos estava lá já estava lá estávamos em sintonia seja na conversa no sentido do humor lembro que rimos a noite toda e acho que isso foi foi a faísca e agora tem essa filha maravilhosa lindíssima a Pepe é muito parecida contigo ah é? ah eu acho obrigado eu acho acho que é uma mistura dos dois há pessoas que dizem que é parecida com a minha mãe mas acho que é é uma mistura da família da parte da Mel do Jordão com a nossa família isso é tão bom essa mistura é muito engraçada porque eu olho para as sobrancelhas dela para essas minhas olho para os pés da minha filha são iguaizinhos aos meus não sei se estão-me a acabar dos pés é a única coisa que ela tem parecida comigo não acho eu acho que ela não sei mas eu também sou sempre má a ver estas coisas mas eu vejo vejo-te muito a ti eu acho que nós vemos o que queremos os pais vêm sempre olha lá a minha carinha mas não menos quando se portam mal a tua filha é sempre a tua filha mas sim acho que temos uma história lindíssima faz 10 anos este ano se soubesse o que sei eu se calhar tínhamos vestido um filho eu acho que eu fui sempre aquele que se calhar o atrasei mais a paternidade a maternidade até porque era mais novo e temos tempo ainda temos tempo sim também tinhas a tua carreira sim e era sempre essa desculpa a Mel tem mais 4 anos do que eu e para a Mel quando me conheceu ela já tinha quase 28 anos e para ela já estava quase na altura de se calhar pronta para ser mãe e fomos envelhecendo juntos envelhecendo que exagero e na altura era sempre daqui a 2 anos era sempre daqui a 2 anos no próximo disco pensaram muito pensaram demais? sim foi preparado preparadíssima porque era depois quando já não era o álbum quando já estava estável profissionalmente já tinha lançado 2 discos já ia para o terceiro estou pronto depois aí já era a casa não é? só temos precisamos de uma casa melhorzinha para ter uma filha e só quando arranjámos uma casa é começámos a planear achas que não deviam ter pensado tanto? que é bem acho que já estávamos bem não era preciso isto tudo já tínhamos a casa não é a casa de sonho mas era uma casa já tínhamos pelo menos um quarto para ter um bebê não era a maior casa do mundo mas já era uma casa familiar enquanto depois tens um filho os bebês e os filhos estão-se a borrifar para isso se a casa é grande se tem um quarto gigante se tem quintal se não tem quintal se tem varanda às vezes eu acho que acho que às vezes quando a minha filha vai a casa de outras pessoas e às vezes são apartamentos ou são mais pequenos ela gosta daquilo se quer gosta de um ambiente mais cozy nós complicamos nós complicamos e planeamos demais mas é bom ter estabilidade ainda virá outro? ela respondeu-te ela quer que ela respondesse não me perguntaste desculpa não sei não mas se fores voltar atrás para não te entalar se calhar não mas ela vai dizer que não eu acho que ela disse que não porque temos essa nós temos esta filosofia não sei se é bom ou mal de que estamos ali a 100% 200% para uma filha não é que não estejamos com um segundo filho mas a Pepe tira-nos todo o tempo do mundo tira-nos não ela dá-nos ela dá-nos não é? mas não imagino como é que seria a nossa vida com outro filho acho que não daria teríamos de tirar um pouco da nossa parte profissional porque já há bastante ginástica profissional da nossa parte eu estou muito tempo fora às vezes quase 6 dias de seguida numa turnê e a Mel é sacrificada infelizmente porque sem dúvida que ela tem essa liberdade profissional de consigo se calhar ter essa agilidade de olha não vai neste dia não vou este dia de trabalho vou noutro e eu não posso ligar ao presidente da câmara olha dá para me dar o meu concerto porque aqui em casa isto está difícil então infelizmente a Mel é sacrificada no meio disto tudo e é a heroína no meio disto tudo e imagino com um segundo filho não dava coitada era sacrificada éramos os dois sacrificados o pouco tempo que temos já livre para estar com uma filha de repente com dois já ia ser muito complicado e já damos tudo já tentamos fazer tudo o pouco tempo livre que temos é vamos viajar vamos proporcionar-lhe coisas nem que seja um parque temático e estamos bem felizes eu acho que estamos bem felizes estão bem felizes quando se olha para vocês não falta nada é claro que estamos a ser egoístas e há muita gente eles fazem sozinhos e tu tens três e há sempre o discurso eles queriam-se sozinhos mas eu não concordo com isso eu quero criar a minha filha sim, o meu marido não viaja não é? por isso eu percebo que é que seja essa a dificuldade melhor é que de um momento para o outro eu posso estar todas as noites dormem que está em casa exato é diferente eu provavelmente se calhar não e principalmente os dias de trabalho às vezes são os dias de folga de muitas pessoas é aos fins de semana estava a dizer aos domingos de repente quando é que são as galas? é sempre ao sábado e ao domingo lá vou ter de ir a uma gala em direto e só chego em casa às três da manhã alguém ficou com a menina ou alguém ficaria com os dois ou os três filhos acho que cada casal é que sente o que é eu acho que cada pessoa faz o que sente e isso inclui inclui também na educação dos filhos acho que cada pessoa sente e vai para onde é que vai até onde é que consegue ir até onde é que tem de ir acho que ninguém tem que meter o nariz onde é chamado se quiseres ter três filhos e sentes que consegues tudo bem ninguém consegue ter três filhos a pessoa vai a pessoa vai mas nós sentimos que se tivermos o segundo ou um terceiro se calhar a disponibilidade e o afeto que queremos dar a esta menina se calhar vai ter de ser distribuído de outra forma e também depois vamos ter de ter mais ginástica profissional e já está difícil porque estamos sozinhos em Lisboa não temos família perto eu acho que isso é a base isso é a base total quando se tem os avós e mais exato acho que essas famílias têm um conforto muito e invejo isso é verdade nossa família está toda quase toda no Algarve mais recentemente a minha mãe veio para Lisboa para trabalhar mas trabalha ou seja não posso ligar à minha mãe oh mãe preciso de sair rápido de casa consegues vir aqui não dá a minha mãe só consegue ao fim do dia é que hoje em dia os avós como somos mais tardes claro e reformam-se mais tarde portanto estão a trabalhar por isso estão a trabalhar não dá para contar como talvez antigamente dava para contar ou deixar os miúdos nos avós durante uma semana ou durante um fim de semana inteiro eu não me posso gabar disso mas posso-me gabar que tenho família não por perto e a toda hora mas temos muita família que podemos contar mas sempre com alguma antecedência olha para o mês que vem dá para nesta fim de semana que o Diogo tem um concerto tem que ser tudo organizadinho e que vai ter disso se calhar a Espanha para uma sessão de composição e é complicado às vezes explicar isto às pessoas não há família aqui por perto por isso é difícil ter um segundo filho e quando dizem que se criam sozinhos se calhar é um ato egoísta nosso eu não quero que os meus filhos se criam sozinhos eu gosto de estar lá a 100% sei que me trouxeste alguma coisa para mostrar trouxe e no início ias mostrar e eu fiz antes acho que tu já viste já vi então trouxe-te o meu primeiro microfone ah primeira compra esse era o que estava no Algarve no teu quarto era o que estava no Algarve no quarto e nos bares e agora é um brinquedo da Pepe e agora é só uma ainda está ainda funciona está aqui a dizer off eu acho que sim está on off tem um botãozinho o som não é bom não é espetacular não é espetacular na altura se calhar e agora tenho micros bons não vale a pena se quer ligar este é só mesmo se calhar só para ver como é que soa mas sem dúvida tem aqui muitas marcas de ferrugem e de de pancadas de porque isto faz-me lembrar essencialmente os primeiros os primeiros concertos primeira altura em que eu tive de sair de casa com o material colunas guitarra montar tudo sozinho ligar tudo tocar durante 3 ou 4 horas para pessoas que não queriam ouvir e tudo tímido e no final da noite arrumar tudo guardar as coisas todas já cansado receber se calhar 40 euros ou duas cervejas e quando não recebia dinheiro era não correu tão bem se calhar para a semana nós pagamos ai que horror e lá voltar para a semana outra vez com o mesmo é bom não nos esquecermos disso não é? é ótimo acho que é bom acho que eu passaria por tudo igual acho que faz a pessoa que sou hoje mas essencialmente o artista e o entertainer que eu sou em palco acho que aprendi muito a forma de estar e de comunicar com o público acho que isso muda tudo e essa estaleca é essencial para hoje em dia subir a um palco e saber ler as pessoas quando estás a cantar ao mesmo tempo eu estou a cantar e estou a observar estou a absorver tudo estou a absorver tudo não estás só a dar não estás a receber estou a absorver tudo estou a olhar nos olhos estou a ver o que é que se está a passar lá ao fundo aqui ao pé na lateral do palco na banda e acho que toda essa bagagem foi boa para hoje em dia estar onde estou não sei onde estou mas pronto estou-te a dizer agora estás na caravana agora estou aqui numa caravana agora já chegámos olha já chegámos gostaste da viaja? adorei foi a primeira vez que andei de caravana foi? foi bom? foi bom maravilha ainda tenho de fazer uma assédia pois é levar as meninas é um objetivo de vida fazer uma caravana uma viagem boa adorei ter-te cá adorei também foi mesmo bom obrigado um beijinho boa semana beijinhos e até o próximo vídeo ar...